Gustavo Lime, Andressa Suíta, tem uma visita especial na noite desta terça-feira na fazenda. Você não está sozinho. É isso aí, meus amores. Obrigado pela companhia. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E olha só, a família mais querida do sertanejo recebeu uma visitinha muito especial na fazenda e a própria Andressa Suíta registrou o momento ali em vídeo e escreveu Visita especial, na legenda. Vocês gostam de coruja, hein, gente? Eu gosto demais e acho um sinal de coisas boas, ao contrário do que muita gente fala. E olha também a mensagem que a mãezinha postou e eu achei muito interessante e trouxe aqui pra vocês no canal. Repostada da Marina Repeto Oficial, vejam só. Para lembrar antes de dormir, a vida não é uma corrida. Cada momento da sua jornada é único e especial. Viva o que move o seu coração. Não desista dos seus sonhos. Faça a sua vida valer a pena. Alin-se a sua verdade interior. Deus está sempre agindo na sua vida. Você nasceu para brilhar. Confie. Você não está sozinho. É isso aí, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Qualquer novidade eu trago aqui sem enrolação. Tenham um bom dia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! E aí